O nosso objetivo nesse exemplo é calcular a derivada da função f de t igual a integral de t até ao quadrado de seno de x ao quadrado dx. Nós temos aqui duas abordagens possíveis. A primeira delas seria determinar explicitamente qual a função f de t calculando primeiro a integral indefinida ou uma primitiva de seno de x ao quadrado e depois substituir o extremo superior menos o extremo inferior, uma vez que essa função é contínua em toda a reta. O problema dessa abordagem é que nós precisamos calcular a integral de seno de x ao quadrado, que é uma integral que nós não sabemos calcular hoje e não vamos saber calcular até o final do curso de cálculo 2. Então, essa abordagem de primeiro encontrar uma primitiva dessa função não é uma abordagem viável. E nós temos, então, que partir para uma segunda abordagem. O que eu vou fazer aqui é, primeiro, se eu chamo g de x de seno de x ao quadrado uma vez que essa função é contínua, ela admite uma primitiva e eu vou chamar a integral de g de x dx de um g maiúsculo mais c. E nós vimos que a relação entre a primitiva e a função que nós estamos integrando é que a derivada de g maiúsculo é a função que nós integramos. E eu vou usar essa relação para aplicar o teorema fundamental do cálculo. O que é o f de t? É a integral de t até o quadrado de g de x dx que é g de x de x igual a t que é g de t ao quadrado menos g de t. Observe que aqui eu não conheço a função g de x e nem vou precisar conhecer a função porque agora, quando eu calculo a derivada de f basta derivar essa diferença. E eu vou usar nos dois termos a regra da cadeia. A derivada de g de t ao quadrado pela regra da cadeia é a derivada de t ao quadrado que é 2t vezes a derivada de g calculada em t ao quadrado. E a derivada de g de t é a derivada de t que é 1 g' de t. E aí nós temos 2t só que a derivada do g maiúsculo é o g minúsculo. Então, isso é um gzinho de t ao quadrado menos g de t. E agora, basta voltar no que é g de t. Nós temos seno. Quando eu troco x por t ao quadrado vai ficar t ao quadrado elevado ao quadrado e eu multiplico os expoentes fica t à quarta menos g de t que é seno de t ao quadrado. Então, nós concluímos com isso que se essa é a nossa função f de t a derivada é 2t seno de t à quarta menos seno de t ao quadrado. Então, com isso, eu não preciso conhecer uma primitiva dessa função. Aplico o termo final do cálculo em seguida derivo o resultado de forma implícita e chego à derivada desejada.